Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada à taxa Selic, um comunicado ao mercado de Sul América, uma informação relacionada a GetNet, um fato relevante de Vibra Energia, uma informação relacionada a Vale, uma informação relacionada a Oi e um comunicado ao mercado de Petrobras. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Então, começando aqui em relação aos juros brasileiros, que são fixados ali através da taxa Selic, eles tiveram baixa por conta de declarações do presidente do Banco Central, Campos Neto. E aí o que aconteceu? Por que teve essa baixa? Essa baixa, esse alívio, foi atribuído às declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que em uma audiência numa comissão da Câmara, reforçou a ideia de que o ciclo de aperto da Selic está no fim, destacando a valorização do câmbio e a melhora do quadro fiscal, além dos riscos à atividade se os juros subirem muito. Por que isso? Porque quando os juros sobem demais, principalmente o consumo varejista, por exemplo, e também o setor de construção civil, são extremamente prejudicados. E aí ocorre também ali uma retração do PIB. É por isso que a minha estimativa é que a Selic não consiga ultrapassar aquele topo relativamente recente na nossa história, de 2015 e 2016, de Selic a 14,25%. Acredito que ela consiga ali chegar a 13,75% e eventualmente, caso se torne necessário, chegue a 14%, mas 14,25% para mim parece bastante difícil de acontecer. Não é impossível, mas para mim parece improvável. Por isso que chegando ali a 13,75%, 14%, começa a se formar ali um cenário para ganhar com marcação a mercado de títulos públicos. Prosseguindo aqui, em relação à Sul América, um comunicado ao mercado, o qual, em continuidade ao fato relevante do dia 30 de dezembro de 2021, que é esse fato relevante aqui, que comunica a aquisição pela Sul América da Sompos Seguros S.A., 100% da companhia, todas as ações, pelo preço ali de 230 milhões de reais. A Sompos Saúde é uma seguradora de saúde, com forte presença no estado de São Paulo, detendo ali 116 mil clientes. E ela é controlada ali pela Sompos Seguros, que é uma empresa subsidiária do grupo Sompos Holdings, um dos maiores grupos seguradores do Japão e do mundo, que atua ali há mais de 130 anos no mercado. Então, não é uma aquisição ali de uma startup, de uma empresa iniciante no mercado, é uma empresa bastante já consolidada. E aí então, a Sul América vem ao mercado e informa que, após conclusão de todos os precedentes contratuais, realizou finalmente a compra da Sompos, pelo valor de 217 milhões de reais. Valor, inclusive, inferior ao que havia sido comunicado ao mercado em dezembro de 2021. E aí, a companhia destaca que a aquisição reforça o seu posicionamento estratégico, focado na saúde integral de seus beneficiários, clientes e corretores, fortalecendo também sua posição e relevância na cidade de São Paulo e região metropolitana. Então, o foco ali da Sul América é justamente reforçar o seguro-saúde na região de São Paulo, agregando então 116 mil beneficiários à sua carteira de clientes. Prosseguindo aqui, em relação à GetNet, ela marcou a AGE para votar a saída da Bolsa. Então, a GetNet convocou para o dia 8 de julho a Assembleia Geral Extraordinária. Por que Extraordinária? Porque é uma Assembleia a respeito de um assunto que não é ordinariamente pautado na Assembleia Geral Ordinária que ocorre uma vez ao ano, a AGO. E terá a finalidade, essa Assembleia, votar o fechamento do capital da companhia. Então, 8 de julho. E, para quem ainda não sabe, a GetNet, controlada do Santander, vai fechar o seu capital, vai fazer uma OPA e tirar as suas ações de circulação da Bolsa de Valores. Essa intenção de fazer isso ocorreu via fato relevante, publicado ali no dia 19 de maio de 2022, sendo que a empresa ofertou inicialmente o preço, que não é definitivo, mas ofertou esse preço de R$2,36 por ordinária, R$2,36 por preferencial e R$4,72 por unit, a Get11. Sendo que as ações dispararam por conta disso aqui, porque elas estavam bem abaixo desse preço. E agora, o mercado ajustou isso e a GetNet, units, estão quase nesse preço aí de R$4,72. Agora, R$4,47 no fechamento do corrente dia. Prosseguindo aqui, em relação à Vibra, um fato relevante em que, em continuidade aos fatos relevantes do dia 8 de outubro de 2021, 2 de março de 2022 e 21 de março de 2022, vem informar o seguinte, que concluiu a aquisição das ações da Comerq, participações S.A., que é objeto de uma opção de compra de ações que foram adquiridas ali pela Vibra, sendo exercida pela Vibra, então, no dia 25 de fevereiro de 2022. E aí, diante disso, a Vibra, cada vez mais focando ali no comércio de energia, efetuou hoje, dia 30 de maio de 2022, o pagamento total de 1,2 bi aos acionistas originários da Comerq, que otorgaram ali as opções de compra, recebendo aí uma participação societária de 16,96% do capital social da Comerq. Com essa aquisição, a Vibra se torna titular das ações representativas de 48,7% do capital social da Comerq, e forma, em conjunto com os sócios fundadores da Vibra comercializadora de energia S.A., um bloco de controle de 50% do capital social da Comerq. Agora sim, a Vibra controla a Comerq. Lembrando ali que a Comerq é uma holding de empresas que atuam na comercialização, gestão de energia para consumidores livres, geradores e pequenas distribuidoras, soluções de eficiência energética, baterias e plataformas de informação e tecnologia, sendo uma das principais comercializadoras de energia do país. E aí, por conta dessa aquisição pela Vibra, a Comerq não mais realizará a sua oferta pública de distribuição primária de ações, ou seja, seu IPO. Ela iria fazer o seu IPO, aí a Vibra adquiriu e ela não irá mais fazer isso. E foi uma aquisição bem estratégica para a Vibra aqui, a fim de que ela finalmente se consolide, inclusive, no mercado de energia elétrica, ali no subsegmento de comercialização. Prosseguindo aqui, em relação à Vale, ela depositou mais 1,2 bilhão de reais, referente ao acordo de reparação, ou seja, de indenização pela tragédia de Brumadinho. Então, a Vale informou ali ter efetuado um depósito de mais 1,2 bi, referente ao acordo de reparação por Brumadinho. O valor foi depositado em juízo, porque é um acordo judicial. Esse valor será transferido ao Estado de Minas Gerais e revertido em projetos para melhoria de mobilidade urbana e serviços públicos, como pavimentação e reforma de hospitais. Esse acordo foi firmado, assinado, em fevereiro de 2021 entre a empresa, o governo de Minas e instituições de justiça, prevendo ali que a Vale indenize e desembolse 37,7 bilhões de reais para reparar danos coletivos causados ali pelo rompimento da barragem, o que ocorreu no dia 25 de janeiro de 2019. Quase dois anos aí até que ocorresse esse acordo. A Vale já desembolsou aqui praticamente a metade, 18,5 bi, sendo que esse valor aqui é menos que um trimestre de lucro atual da Vale, então ela consegue suportar com relativa tranquilidade, ainda mais porque são pagamentos parciais, você viu? Dessa vez ela desembolsou 1,2 bi. E aí, conforme complementa a Vale aqui, também teria sido transferido integralmente o saldo de 4,4 bilhões para a implantação do Programa de Transferência de Renda, que é uma solução definitiva para os pagamentos emergenciais aos atingidos, pagos entre abril de 2019 e outubro de 2021 pela Vale aqui, indenização justamente às pessoas que foram afetadas pela tragédia. Prosseguindo aqui, em relação à Oi, a Oi e o BTG Pactual, eles se uniram ali para facilitar o acesso ao crédito para pequenas e médias empresas. Então, as duas empresas anunciaram, nessa terça-feira, dia 31, essa parceria, o objetivo é facilitar a concessão de crédito para pequenas e médias empresas, clientes do Oi e Seu Negócio, segmento que oferece ali serviço de fibra ótica para as MPS ou PMEs, que são as pequenas e médias empresas. Essa parceria, na prática, disponibiliza oferta de crédito e conta digital PJ do BTG, Pactual Empresas, plataforma digital do banco, voltada para essas modalidades de empresas. O BTG também oferece capital de giro para os clientes do Oi e Seu Negócio. E essa parceria aqui da Oi e do BTG, vão de encontro ali com as novas regras do Pronamp, em que há uma liberação prevista de crédito para pequenas e médias empresas da ordem de R$ 50 bilhões, lei recentemente sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, uma parceria bastante estratégica, na minha opinião. Só que detalhe para uma curiosidade, o Pronamp acaba sendo uma verdadeira festa, porque a concessão de crédito acaba sendo relativamente fácil e o índice de inadimplência acaba sendo muito alto, porque são variados os exemplos que nós vemos aí, inclusive exemplos de pessoas até relativamente próximas, a gente conhece pela profissão de advogado, utilizam desses recursos para comprar carro, para comprar itens não relacionados à atividade econômica e não são usados para alavancagem da empresa, são utilizados ali justamente para tirar dinheiro do governo mesmo. E aí, por isso que esses programas, por mais que possam ter ali uma suposta boa intenção, eles não cumprem a sua finalidade. De qualquer forma, esperamos que aí os bancos se beneficiem disso minimamente, porque, como eu disse, os índices de inadimplência acabam sendo elevados. Prosseguindo aqui, em relação à Petrobras, ela se manifesta ali sobre o ofício do Ministério das Minas e Energia, Então, qual manifestação foi essa? Ela informa a lei que recebeu hoje, dia 30 de maio, um ofício do Ministério de Minas e Energia, notificando que encaminhou ao Ministério da Economia solicitação de qualificação da companhia no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos vinculados ao Ministério da Economia, com a finalidade de iniciar estudos específicos de avaliação para a desestatização da empresa. Ademais, esse ofício informa que a deliberação pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimento ocorrerá ali, já pertinho, dia 2 de junho de 2022. E aí, o que acontece? Isso aqui não significa que a Petrobras será já privatizada. Significa apenas que é uma intenção de colocar a empresa sob estudo de privatização nesse programa de parcerias de investimento. É óbvio que, em ano de eleição, nenhuma privatização vai acabar acontecendo. Mas, caso o atual governo seja reeleito, pode ser que essa avaliação de privatização da Petrobras tenha prosseguimento. E o que acontece? Hoje, a União tem 28,67% das ações de Petrobras. E isso das ações preferenciais. Só que ações ordinárias aqui, a União tem 50,3%. Para que o Estado, o governo, tenha controle sobre uma empresa estatal, ele tem que ter 50% mais 1. E a União tem, por isso ela controla hoje, a Petrobras. Para que ocorra a desestatização, a União precisa ter menos que 50%. Ou seja, ela precisa vender as suas ações ordinárias. Isso, tecnicamente, significa privatizar. É óbvio que nós gostamos quando o governo vende tudo. Afinal, você vai privatizar ali pela metade? De qualquer forma, tecnicamente, apenas tirar o bloco de controle do governo, você tira a qualificação de estatal de uma companhia. Porque só existem duas qualificações de empresa estatal. Ou ela é da espécie empresa pública, que aí todo o capital está com o governo, integralmente, tipo a Caixa Econômica. Ou ela é uma sociedade de economia mista, que pode ser negociada em bolsa as suas ações. Como, por exemplo, a Petrobras. Por isso que a Caixa Econômica Federal nunca poderá ser negociada em bolsa, porque ela é integralmente da União, a não ser que a União faça ali a privatização da Caixa Econômica Federal. E a Caixa Seguridade, como ela tem uma parcela ali do seu capital privado, um free float de 17,25%, por isso que ela pode ir para a Bolsa de Valores. E a respeito dos desdobramentos desse rumor ainda, que por mais que tenha esse ofício concreto aqui do Ministério de Minas e Energia ainda a um mero rumor, afirma que o Ministério é o seguinte, que a qualificação da Petrobras nesse programa tem o objetivo de dar início aos estudos para a proposição de ações necessárias à venda da empresa, os quais serão produzidos por um comitê interministerial, entre ministérios, a ser realizado pelo Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia. Os dois têm que trabalhar juntos ali em relação a essa intenção. O presidente do país já tinha dito que a privatização da Petrobras estaria no radar do governo. O ministério, pelo jeito, é a favor dessa privatização para atrair investimentos para o país. Só que aí temos aqui mais uma declaração do presidente na corrente data, dia 31 de maio, em que em entrevista ali ele foi indagado a respeito da privatização da Petrobras e ele disse que essa ideia significa fatiar a empresa para vendê-la. E aí então questionado ele disse o seguinte, que a privatização de uma empresa como a Petrobras levaria quatro anos, olha só, um mandato governamental inteiro. É claro que se o governo coloca isso como prioridade, não vai levar tanto tempo, né? Mas diante da burocracia estatal precisa de um monte de estudo de viabilidade, um monte de pareceres de diversos órgãos. Aí muitas dessas empresas precisam de autorização do Congresso Nacional e um monte de burocracia das leis brasileiras leva no mínimo ali uns dois anos para privatizar uma empresa do porte da Petrobras. Isso caso o governo coloque como prioridade, se não realmente fica aí quatro anos, porque realmente a demora é muito alta. Mas enfim, vocês já perceberam que privatização da Petrobras é algo para o longo prazo ainda. Não é algo que você tenha que se preocupar ou se alegrar a depender ali do seu posicionamento. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você acha que realmente, caso o presidente atual seja reeleito, ele vai colocar a Petrobras sob privatização? E em relação a GetNet, você já vendeu as suas ações ou ainda está segurando, aguardando alguma alta nos preços aí? Ou você realmente quer exercer ali o preço da OPA? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!